Qualidade Ah, chama-se, chama-se Mermão do Cristo Rei E a menina Mega Itamaraty Qualidade Qualidade Mais uma exclusiva Mega Itamaraty A menina Cego Maquina A menina A menina Cego A menina Cego Mermão do Cristo Rei O Maquina O Maquina O Maquina A menina A menina O Maquina A menina O Maquina O Maquina O Maquina O Maquina Estatså Megaita Marqui Qualidade A garota Marqui Oh, I need a set moon I need a set moon Oh, my baby, I'm gonna be lapinshot Meio, ya, ya, ya Don't goak on my left She left me O melhor está barato, qualidade, qualidade Vamos lá Opa! 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 Mais uma exclusiva! Opa! Opa! recht Opa! 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 Mais uma exclusiva Vem, Gaeta, Maraci! Vem, Gaeta, Maraci! Qualidade, qualidade! Vem, Gaeta! Tchau, tchau, tchau